Duas amigas foram até um parque durante a noite pra jogar com o tabuleiro, e na postagem que fizeram, elas próprias não esperavam ter nenhuma resposta ou encontrar qualquer espírito, muito menos encontrar três, que foi o número respondido pelo tabuleiro. Já com medo, as meninas perguntaram de cara se eles seriam malignos, pra saber logo aonde estavam se metendo, e pro pavor delas, o ponteiro respondeu que sim. Agora que as meninas já estavam pra lá de arrependidas de ter começado o jogo, e querendo terminar com tudo o mais rápido possível, a loira pergunta o que eles querem, e recebe como resposta um sinistro você. E como se não fosse medonho o suficiente, assim que o tabuleiro responde, o nariz da garota que fez a pergunta começa a sangrar na mesma hora, fazendo com que as duas saíssem correndo o mais rápido possível dali. Essas duas garotas tinham o objetivo de fazer um vídeo mostrando o tabuleiro e explicando como se joga, mas não tinham a menor intenção de fazer uma demonstração, pois uma delas conta já ter tido experiências ruins com Ouija, e que não voltaria a jogar. Só que ali na empolgação, falando e gravando sobre o jogo, ela decidiu abrir uma exceção e foi em frente. Achando estar conversando com um espírito antigo, as garotas começaram a fazer mil perguntas sobre como era a sua vida. Mas ao invés de responder as perguntas, o espírito começou a falar sobre a vida delas, acertando idade, lugar onde mora, estuda, e até fazendo previsões pro futuro. Um pouco assustadas com a situação e com a falta de respostas claras, elas resolveram sair. Mas algo ainda mais estranho estava pra acontecer. O nariz de uma delas começa a sangrar, deixando as duas sem acreditar no que estava acontecendo, e parando o jogo imediatamente. Um grupo de amigos foi até uma ruína de um hospital abandonado, que é famoso por ser assombrado pelos antigos pacientes. Assim que chegaram ao local, de cara, já começaram a ouvir ruídos e sonhos estranhos, parecendo sussurros por toda a parte. Mas mesmo assim, decidiram seguir em frente e foram até um local que deveria ser um salão principal ou recepção do hospital. E quando chegaram lá, puxaram o tabuleiro e começaram o jogo. Já na primeira pergunta, que é aquela básica, se tem alguém ali, por favor responda, eles já tiveram uma surpresa bem desagradável. Do nada, várias latas e entulhos que estavam no chão do local começaram a sacudir e se arrastar fazendo muito barulho, e deixando os amigos apavorados o suficiente pra sair correndo de lá sem olhar pra trás. Dois amigos fizeram uma live com o jogo no meio da sala, mas o que era pra ser uma brincadeira acabou se tornando um momento assustador pra eles. Pra começar, logo de cara, o ponteiro ficava se movendo descontroladamente pelo tabuleiro, sem responder nada. E só depois de algum tempo, o espírito se identificou como alguém de nome Abigail. E daí pra frente, as coisas só ficaram ainda mais esquisitas. Com o vento correndo pela sala mesmo com tudo fechado, e o tabuleiro voando da mão deles. As coisas chegaram a ficar tão tensas, que ao tentar sair do jogo forçando o ponteiro pra área do adeus, a seta simplesmente ficou presa no meio do tabuleiro. Numa situação tão estranha, que eles chegaram a discutir, um acusando o outro de estar prendendo a peça ali. Depois de um certo esforço, eles conseguiram mover a peça pra nunca mais voltar a jogar. Três amigos se reuniram em um galpão pra filmar sua experiência com o tabuleiro. E pela quantidade de piadas e brincadeiras, fica bem evidente que nenhum deles estava levando aquilo ali a sério. Durante um bom tempo, nenhuma resposta foi dada. Mas de repente, toda a mesa se moveu junto com o tabuleiro, sem que ninguém tenha feito nada pra isso. Mesmo depois dessa resposta, eles continuam fazendo piada e levando tudo na brincadeira, até que um fenômeno ainda mais forte acontece. Enquanto faziam perguntas aos risos, dois dos amigos foram jogados pra trás e a mesa se moveu novamente. Só que dessa vez, eles saíram correndo, deixando tudo pra trás, incluindo o tabuleiro e a câmera. Dois amigos resolveram ir até um antigo túnel abandonado que é conhecido por ser mal assombrado. E como eles ouviram falar que nesses lugares seria garantido obter uma resposta, filmaram tudo pro seu canal no YouTube. Logo no início do jogo, o tabuleiro respondeu, dizendo que se tratava de uma entidade chamada Abby, que parecia receptiva e queria conversar com os garotos. Mas algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Depois do ponteiro sair voando alguns metros, um deles decidiu buscar a peça e olhar através da lente pra tentar ver a entidade. Pela cara do rapaz, parece realmente que ele viu alguma coisa. E o próprio disse no seu canal que é impossível descrever aquilo que ele viu e que não falaria mais sobre esse assunto. Perguntado por um dos seguidores se ele voltaria a usar o tabuleiro, ele respondeu com muita certeza que nunca mais. E antes de partir do nosso último vídeo de hoje, eu quero pedir a você que não se esqueça de deixar aquele like maro aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos pra todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você chegou agora no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações pra receber mais listas como essa. Muito obrigado e vamos em frente! Um youtuber conhecido como Clone, decidiu fazer um vídeo diferente envolvendo a tabuígia. E ao invés de simplesmente filmar o jogo no tabuleiro normal, ele e sua namorada optaram por desenhar o tabuleiro na barriga da garota e assim começar o jogo. No início eles até começaram com a tábua, mas a garota deu a ideia de escrever o tabuleiro no corpo dela. Você quer começar então? Você começa! O que é isso? Estamos aqui reunidos nessa situação. Peraí, 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 peraí. Eu tava aqui pensando, por que que a gente não faz um negócio diferente? Do que? Do que? Eu tava vendo na época de Halloween. Bateria. De cara, o clone parece meio relutante, mas depois de um tempo ele topa a ideia e começa a escrever o tabuleiro na garota com maquiagem. Aí o que? Eu coloco a mão aqui, como se fosse o tabuleiro aí do normal eu mexo. Eu acho que sim. Só que é meio complicado pra deslizar, viu? Estou aqui. E hoje nessa sessão. Tem alguém aqui? Sim, sim. Mexa agora. O ponteiro. Quer mexer, mas não vai mexer. Aqui. Como assim? Eu sei que não vai funcionar, mas o que? Tenta de novo. Depois de algumas tentativas, eles não conseguem nenhuma resposta. Mas o cara parece incomodado com alguma coisa, e por várias vezes vira a câmera na direção da porta, até que começa a dizer que tem alguém ali com eles. No vídeo, não aparece nada de anormal até então, mas a garota começa a agir de forma estranha, como se estivesse em um transe olhando fixamente pra porta. Assustado com a situação, ele pergunta por que ela está agindo daquela forma, mas a garota diz que está tudo normal, e em seguida, começa a se sentir mal. Só que é estranho. O que? Não sei. Depois de uma pausa, o casal voltou a jogar, só que dessa vez no tabuleiro, pois tinham certeza que havia alguém ali, e aí sim eles conseguiram uma resposta positiva. Eles ainda fizeram várias perguntas, e o tabuleiro chegou a dizer que haviam quatro espíritos no local, e após a entidade dizer que estava com ódio da garota, eles resolveram parar com tudo por segurança. Ódio de mim? Comigo? É com ela? Agora me responde uma coisa. Você acredita no mundo espiritual? Você acha que seria possível se comunicar com espíritos? Ou esse jogo seria só manipulação e armação? E conta a sua opinião aqui nos comentários, e me diz também qual desses vídeos você achou mais assustador. Família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!